Oi, e aí? Tudo bom? Boa noite. Bom, eu não sei se eu vou conseguir lançar esse vídeo hoje, mas boa noite, né? Tô gravando agora de noite, finalzinho de domingo, e eu vim aqui pra contar pra vocês como é que foi a minha semana. Foi boa, gente. A semana da dieta do jejum intermitente até que foi surpreendente, porque eu achei que eu ia sentir muita fome. E graças a Deus, ou graças a sei lá o quê, eu não senti. Então, assim, foi muito bom. Eu me pesei hoje de manhã, tá? Como combinado. Hoje eu vou postar aqui no finalzinho do vídeo, eu vou colocar a foto pra vocês da minha pesagem de hoje. Não reparem na foto nas minhas unhas, hein? Porque elas foram... Eu fiz um design nelas, entendeu? Um trabalho especial feito por dois artistas renomados, né? Que são os meus dois filhos. Luiz e Miguel pintaram as minhas unhas e ficaram lindas, tá? Então, assim, não reparem. Ô, Patinha, já deu boa noite? Já? Então tá bom. A Patinha tá dando boa noite pra vocês, tá? Porque ela acha que o vídeo é dela. Então... Bom, vamos contar pra vocês um pouquinho como é que foi a minha semana, né? Eu me pesei na terça-feira, fiz aquele vídeo curtinho pra vocês pra mostrar a pesagem e a medida, né? Da circunferência abdominal. E aí, tô seguindo na dieta desde domingo, né? Desde domingo comecei segunda-feira. Comecei segunda-feira o jejum intermitente direitinho, né? Já tava fazendo ele de uma certa forma umas duas semanas antes, mas não tava fazendo muito direitinho. Então, assim, tinha alguns dias que eu fazia um pouco menos, tinha alguns dias que eu conseguia fazer direitinho. E aí, a partir de segunda-feira, eu fiz corretamente, né? Respeitei as 15 horas de jejum que eu tava fazendo e, inclusive, nesses últimos dias, eu consegui fazer 17 horas de jejum. Não senti fome e aí pulei o jantar, né? Eu lanchei e aí depois eu não senti fome, não senti vontade de comer e aí respeitei o meu organismo. Já que eu não tava pedindo comida, eu tava bem, não tava com fome, não tava com ansiedade. Então, respeitei e não comi e só tomei café da manhã no dia seguinte, às 9 horas, 9 e meia da manhã. Então, eu fiz isso nesses dois últimos dias de jejum e, assim, hoje fiz até mais do que 17 horas, né? Porque eu acordei e saí de manhã, então eu saí sem café da manhã e eu só fui tomar o meu café da manhã quando eu voltei e já era 11 horas da manhã. E aí eu tomei o meu café da manhã porque eu preciso do café, senão eu me sinto mal no fim da tarde, então, assim, infelizmente eu tô viciada na cafeína. E aí eu precisei tomar o meu café, tá? Mas eu tomei o café da manhã e depois almocei e lanchei. Hoje eu não vou jantar também, não tô sentindo vontade de lanchar, de jantar, não tô sentindo vontade de jantar. Depois que eu lanchei, fiquei bem, eu lanchei um iogurte natural, desnatado com granola e com pedacinhos de morango. Eu coloquei três morangos bem grandes e, assim, não tô sentindo fome, não tô sentindo necessidade de jantar. Então, hoje eu não vou jantar, tá? A semana foi tranquila. Como eu já tinha feito aquela preparação umas duas semanas antes, diminuindo a alimentação e tentando, né, entrar num ritmo do jejum, eu não sofri essa semana. Essa semana foi super tranquila pra mim, graças a Deus. Também porque acredito que eu já não tava na TPM, então não senti muita ansiedade, muita fome, como eu tava sentindo na outra semana anterior. Não chorou, né? Não chorei, então foi mais tranquilo pra mim, né? Eu fiz uma programação... O que que eu vou... Olha, gente, a cachorra hoje tá terrível. Mas, enfim, ignorem ela latindo e correndo atrás da bolinha dela. Eu fiz uma programação de alimentação pra mim pra essa semana e eu aconselho vocês a fazerem também. Porque, assim, é muito ruim a gente não saber o que vai comer. E aí tá na hora de comer, tá se aproximando do momento da refeição, tá começando a dar fome. E aí você ainda vai descobrir o que que vai fazer, se tem os ingredientes daquilo que você tá com vontade, daquilo que você precisa naquele momento, né? Então, assim, ter uma programação de alimentação semanal, eu acho que é uma coisa que ajuda muito a você manter o seu jejum intermitente, né? Uma coisa que ajuda pra caramba, gente. Patinha. Eu fiz essa programação, eu vou postar a foto pra vocês dessa programação que eu fiz durante essa semana. Em alguns dias, eu fiz algumas coisas um pouco diferentes do que tá ali naquela programação. Porque, por exemplo, tiveram dias que eu não jantei. E aí, esses dias que eu não jantei, eu acabei que no dia seguinte, ao invés de almoçar o que eu tinha programado, eu almocei o que eu tava programado pra janta do dia anterior. E tudo bem. Mas eu tinha as coisas aqui, eu sabia o que eu ia comer, entendeu? Então isso não atrapalhou na minha continuidade da dieta, né? Não precisei comer qualquer coisa pra poder, porque tava na hora de comer e eu não tinha os ingredientes pra fazer o que eu tinha me programado. Então, programando direitinho o que você vai comer, dá pra você fazer as compras, né? E ter os ingredientes direitinho daquela refeição que você vai fazer, preparar pro seu almoço, pro seu lanche ou pra sua janta. Então, acho uma coisa muito importante essa programação semanal do que você vai comer, né? Vou contar pra vocês agora quanto que deu o meu peso. Gente, eu me surpreendi, assim, eu acho que foi bastante pra uma semana, né? Na verdade, cinco dias, porque eu só me pesei na terça-feira. Então, de terça-feira que eu me pesei, tava com 87,717. Abafa, fala abaixo, esse 87 aí. E a medida da circunferência binominal tava 111, né? Hoje, eu fiz a medida, a medida não deu muita diferença. Deu um centímetro de diferença. Deu 110, tá? Mas em uma semana, acho que foi uma coisa boa. E o peso. O peso me surpreendeu. Porque o peso foi 84,4 kg. Gente, eu acho que 3,3 kg pra uma semana, cinco dias, nem uma semana. Foi bastante, né? Então, assim, eu espero que eu continue. E é claro que vai ter um momento que vai chegar um platô, que eu vou começar a perder menos. E talvez precise aumentar um pouco as horas do meu jejum, pra poder o organismo dar aquela bagunçada, né? Mas eu espero que, pelo menos essa semana aí, que eu consiga perder legal, assim, também. Porque eu tô firme, gente. Eu tô firme. Olha, essa semana eu tive duas provações. Teve aniversário do meu marido. Amor, te amo. Ele falou pra mim que ele ia fazer comigo, sabe? Jejum. Gente, o que que aconteceu? Acabou aqui o espaço de gravação. E eu vou ter que falar, finalizar aqui rapidinho pra vocês. Pra poder não ficar com cortes esse vídeo. Então, assim, meu marido falou que ia me ajudar, que ia participar aí comigo do jejum intermitente. Tô esperando, hein, amor? Mas até agora nada. Eu vou colocar pra vocês aqui no final desse vídeo, a foto da minha pesagem, a foto da circunferência abdominal de hoje, e a foto da minha programação semanal aí de alimentação. Semana que vem eu volto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, vai lá, curte aí, faz um comentário, ativa o sininho, pra poder sempre que eu mandar vídeo, vocês estarem sabendo. E compartilha aí com as amigas. Quem sabe mais alguém quer se juntar aí pra fazer junto comigo esse jejum intermitente aí, essa reeducação alimentar. Vamos lá, gente. Boa noite. Fui. Nada. Tchau. 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 Tchau.